Um dia colocamos nas estradas uma jardineirinha, a partir daí começamos a plantar os nossos sonhos. Ela se tornou um símbolo que traduz muito bem o nosso jeito de valorizar a cultura brasileira. Percorrendo caminhos, ela leva na bagagem música, poesia, folclore, humor, dança, reportagens, vídeos culturais, ecológicos, turísticos e educativos. Uma longa história que começou há 18 anos. Um programa de televisão com o compromisso de divulgar e preservar os encantos e os bens culturais da nossa gente brasileira. Sejam bem-vindos nas terras do Arrumação. Sejam bem-vindos nas terras. Sejam bem-vindos nas terras. Móia os fogos, aminhado vai chover. Vai terminar, reduzir toda a criação. Das bandas de lá do Riga, vião, chiqueira, pra cá, já vão com o teu fã. Fundo pra tua mulher, bebe pra tua dor, vamos plantar feijão no bom. Fundo pra tua mulher, bebe pra tua mulher, bebe pra tua mulher, bebe pra tua mulher. Fundo pra tua mulher, bebe pra tua mulher. Legenda Adriana Zanotto